As hashtags tiveram início no Twitter em 2007, mas atualmente são utilizadas por várias redes sociais, Instagram, Google Plus, Pinterest, Tumblr, entre outros. Serve para associar publicações a um ou mais temas, de modo a que se clicar nessa hashtag, palavra clicável com um cardinal, consegue ver uma listagem de todas as publicações do mesmo tema, sejam de perfis ou páginas. É realmente uma ferramenta interessante que o Facebook acabou por introduzir em junho de 2013. Interessante utilizar para eventos, produto ou serviço, nome de empresa, a cidade associada ao evento ou publicação, setor ou assunto relacionado com publicação e programa de televisão. A nova pesquisa social. Através da nova pesquisa social, disponível para alguns perfis, também torna-se interessante o uso do hashtag. Se ainda não tiver esta nova pesquisa, altere o idioma do seu perfil para inglês e já pode beneficiar desta nova ferramenta de busca. De qualquer modo, pode na pesquisa antiga do Facebook escrever Cardinal Vasco Marques, por exemplo, para obter resultados organizados cronologicamente sobre este tema que acabamos de escolher. É interessante para benchmarking ou saber o que está a ser publicado sobre um assunto que tenha sido devidamente identificado. Revolução ou não? Apesar de ser muito interessante, não vai revolucionar nada na sua estratégia. Use como complemento para acrescentar valor na organização de conteúdos, para a fatia de público interessado na sua utilização. Use sempre que fizer sentido. Não precisa de ser em todas as publicações. Dicas para melhores resultados com hashtags. Pode usar underscore, mas não pode usar espaços. Pode usar caracteres especiais, como tils, cedilha, acentos, etc. Certifique-se de que é original na palavra, caso seja para associar a algo seu. Pode associar nome da empresa ou marca. Caso seja tudo junto, sem espaços, verifique que fica um nome perceptível, não formando outras palavras de compreensão diferente ou difícil. Use apenas palavras que fazem sentido. Não tente associar palavras que são mais populares, para obter mais projeção, se não forem relevantes. Curiosidades interessantes. Depois de pesquisar, aparecem outras palavras relacionadas no topo, onde pode clicar, para também as consultar. Ao ver uma publicação, uma foto, por exemplo, no topo aparecem mais palavras relacionadas, que são clicáveis. Pode criar conteúdos baseados na hashtag que acabou de pesquisar. Repare que agora, a sua atualização de estado, passou a incluir já a sua pesquisa de hashtag, depois de a ter efetuado, tornando mais simples uma publicação sobre esse assunto. Só estarão visíveis publicações que tenham permissões de visualização, tal como outra publicação sem hashtag. Embora se estime que cerca de 30% dos perfis, por defeito, seja como público. Já numa página, por defeito, ficará visível para todos. Por isso, no evento, por exemplo, terá de informar as pessoas que devem colocar a sua publicação, com a foto ou vídeo, como público, já que, por defeito, poderá estar como privado, para amigos, para que depois consiga ver, ou a própria rede de pessoas que participaram num evento ou na sua divulgação, para que consiga ver todos os conteúdos. Um comentário com hashtag não aparece na pesquisa. No Twitter aparece. Assim, quem comenta o tópico não consegue controlar que palavras fazem associar a determinada pesquisa. Por enquanto, ainda não funciona em mobile. Pode editar uma publicação, uma foto, por exemplo, e acrescentar ou alterar a hashtag, o que é muito útil, porque por vezes, lembramos-nos da hashtag que queremos associar ou queremos alterar, posterior à sua publicação. Comece a utilizar hashtag. Se definiu uma nova para um assunto, evento, produto, etc., divulgue-a. Não adianta definir uma hashtag única e interessante, senão a divulgar por todos os canais de comunicação que dispõe, e não se fica apenas pelo Facebook. Utilize também no seu perfil, para os assuntos que fizerem sentido. É uma questão de hábito. Costuma utilizar hashtags no Facebook?